Deus enviou seu filho amado para morrer no meu lugar A cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está Porque ele vive, porque ele vive, eu posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei Que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus e vivo está Um dia eu vou cruzar os rios e verei então o céu de luz E verei que lá, em plena glória, vitorioso vive e reina meu Jesus Porque ele vive, eu posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei Que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus e vivo está Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus e vivo está Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus e vivo está Bendito seja Deus, iniciarmos este momento de oração e intercessão Pelo sistema Canção Nova de Comunicação Trazendo esta alegria da ressurreição de Cristo Porque ele vive, eu posso crer no amanhã Porque ele vive, você também pode confiar Que o seu futuro está nas mãos do nosso Deus E é nesta fé, é nesta esperança É nesta confiança que nós iniciamos O amor vencerá de hoje Interessante, enquanto Inácio ia cantando Ia brotando uma alegria tão grande em meu coração Imagine momentos de luta, de batalhas Muitos sofrimentos Todo o contexto que nós estamos vivenciando Como é bom poder levar a alegria de Deus Até você que nos acompanha Através do sistema Canção Nova de Comunicação Deixe-se tocar pelo Senhor Deixe que a força da ressurreição de Cristo Alcance você onde quer que você nos acompanhe E esta ressurreição Vá brotando no teu coração também vida nova Esperança, alegria Contemple o ressuscitado Porque o sepulcro está vazio Jesus ressuscitou E porque esta certeza de fé e confiança Nós sabemos que o nosso futuro Está nas mãos de Deus E não poderia estar em melhor lugar Porque estando nas mãos do Senhor Nós só podemos confiar Que Ele tem reservado o melhor Para cada um de nós Bendito seja Deus por este momento Onde também quero já aproveitar Aqui acolher o Padre Alessandro Sua bênção Padre Mais uma vez juntos aqui Deus abençoe a alegria Estarmos juntos Você falando isso Me fez lembrar de Dom Benedito Benito Santos Nosso bispo emérito aqui em Lorena E que hoje está administrando a nossa diocese Preparando-a para receber o novo bispo Ele tem uma afirmação assim espetacular Quando ele fala das diversas religiões Porque existem muitas religiões no mundo hoje Ele fala assim com muita categoria Que de todas as religiões que existem A única em que o túmulo do fundador Está com as portas abertas É a religião cristã Porque Cristo ressuscitou Todos os outros fundadores Ainda estão encerrados nos seus túmulos Cristo não É o único que tem o sepulcro aberto Porque Ele vive Ele reina Ele impera E Cristo está operante na nossa igreja O que significa isso? Significa que Cristo continua atuando Nada que diz respeito a nossa realidade humana Foge das mãos de Deus Deus está ali com a sua mão poderosa Nos conduzindo, nos sustentando Até chegarmos aonde é preciso E onde é esse lugar? Na casa do Pai, no céu Que lindo, bendito seja Deus Quero também aqui acolher O Ministério de Música Canção Nova Que bom começar com vocês esse momento O Inácio Que bom, viu Inácio? Bem-vindo Alegria é minha Eu quero dar um testemunho desta canção Porque desde ontem Que essa canção Ela está Na minha cabeça Porque eu fui lendo alguns testemunhos De algumas pessoas E Dentro do meu coração Aquela Aquela compaixão Mas em uma frase É Pra mim assim Estarei Estarei Convosco Até Os fins Dos dias Dos tempos Né? Essa é a promessa Que nos sustenta Nós não estamos sozinhos E aí Veio essa música na minha cabeça Porque ele vive Eu posso crer Eu posso seguir em frente Eu posso caminhar Eu posso Eu posso Eu posso Porque ele está comigo Até o fim Dos tempos E porque ele vive O projeto que ele tem Para cada um de nós É um projeto de felicidade Quero também aqui Acolher o meu esposo Bom dia Natal Meu amor Bom dia meu amor Bom dia Padre Alessandro Bom dia Inácio Os irmãos do Ministério de Música Canção Nova Bom dia você que nos acompanha Pelo sistema Canção Nova De comunicação Louvado seja Deus Por essa oportunidade Que Deus nos dá De pararmos ainda No início da manhã Para rezarmos E já começamos Muito bem Deus Já está renovando As nossas esperanças A nossa fé A nossa confiança em Deus Porque Jesus está vivo No meio de nós E por isso Nós podemos acreditar No amanhã Num dia melhor Não saia daí não Deus quer revelar O seu projeto de amor E felicidade Para você Por isso Eu te convido Vamos rezar juntos E eu quero já Celebrar com a família Canção Nova O nosso projeto Daime Almas Porque Este projeto Salva Este projeto É um resgate Na vida de tantas pessoas E de modo muito especial Ele leva essa força Da ressurreição de Cristo Cada uma das pessoas Que são alcançadas Através da evangelização Da canção nova São alcançadas São alcançadas pela força Da ressurreição do Senhor Esta vida nova Que nós queremos proporcionar Através de todo o sistema Canção Nova De comunicação E por isso Trabalhamos Incansavelmente Para que Jesus Ressuscitado Alcance a sua vida A sua casa A sua família Nós trabalhamos Incansavelmente Para que a palavra De Deus Chegue até você E eu quero louvar E agradecer ao Senhor Por este percentual Da nossa campanha Do projeto Daime Almas Porque primeiramente O projeto Daime Almas Eu já disse Ele é esse resgate Ele é a salvação De Deus Alcançando as pessoas Todos os dias Mas Para que Toda esta evangelização Chegue através Do sistema Canção Nova De comunicação Nós vivenciamos Uma campanha mensal Onde todos os dias Nós celebramos A providência divina Que acontece nessa obra Através da generosidade Do comprometimento De todos aqueles Que somam conosco Na evangelização Que são os nossos Queridos sócios Evangelizadores É a nossa família Canção Nova Ainda hoje Eu quero também celebrar Porque ontem Padre O nosso clube Da evangelização Celebrou seus 40 anos Ainda estamos em festa Porque afinal de contas São 40 anos Tocando na providência divina Que chega nesta obra Através de você E por isso Celebramos os nossos 63% Já agradecendo a cada um Que faz parte Desses 63% Nos falta 37 Ainda há um caminho A percorrer Mas o bonito Padre Que percorremos Com muita confiança Com muita fé em Deus E na certeza De que não estamos sozinhos Além de contarmos Com o Senhor O Senhor desta obra Podemos também Contar com você Que faz parte Dessa família Então vamos continuar Trabalhando Temos alguns dias úteis Para que nós possamos Aí com a graça de Deus Fechar aqui E esse coraçãozinho Ele precisa completar Para chegar aos 100% Eu gostei demais Dessa arte aqui Do projeto Da Em Minha Almas Porque é de coração Que você também Ajuda essa obra É de coração Que você também Vem em socorro E uma das formas De ajudar É importante Sempre ressaltar É fazendo parte Dessa família Tornando-se um sócio Evangelizador Contribuindo mensalmente Com a evangelização Da Canção Nova Se você ainda Não é um sócio Quero hoje Estender as mãos A você E fazer este convite Entre para essa família Colabore com a evangelização Da Canção Nova Que tem feito bem Não somente no Brasil Mas no mundo inteiro Onde está chegando A evangelização Também por meio Da internet Você pode entrar Em contato conosco Através do nosso Call Center Ou do site Clube.cancionova.com Escolher a melhor forma Para que mensalmente Você possa contribuir Com a evangelização Da Canção Nova Mas uma outra forma Também Padre Além de se tornar Um sócio evangelizador São através dos produtos Canção Nova E essa frase Gente Que é tão conhecida Por você Ela é uma grande verdade São produtos Que transformam vidas Não é Inácio? Porque a gente Escuta isso do povo É verdade A gente tem testemunhas As camisetas Os livros Os CDs Os DVDs E outros materiais Que foram surgindo A gente não está falando De coisas que a gente acha Que a gente imagina Não, a gente está falando De coisa concreta De pessoas que tiveram As vidas transformadas Eu me lembro de vários Testemunhos das camisetas Não é Cris? Que a pessoa no metrô De repente a pessoa Viu aquela camiseta Se sentiu tocada Perguntou Onde a pessoa Tinha conseguido Aquela camiseta E a pessoa testemunhou O impacto que aquela estampa Da camiseta Causou Na vida dela Então a gente só pode dizer Para você Que tudo aquilo Que a gente apresenta Para você aqui Que são produtos Mas são produtos Que vão além Do papel Da escrita Contém Neles Uma força Que pode Transformar A sua vida E essa força Você já sabe De onde vem Não vem da canção nova Vem do céu Vem de Deus É por isso que a gente fala Que a gente apresenta Para você Que a gente propõe Para você Que adquira Para você E que você também Presenteie as pessoas Que você ama Porque para quem a gente ama A gente quer dar coisa boa Não é Cris? Isso mesmo E eu quero já aproveitar Aqui indicar também O livro Enquanto é tempo Nós tivemos a oportunidade Eu e o Natal Meu esposo Por ocasião da festa Da misericórdia Do ano passado Claro que essa espiritualidade Ela já rege a nossa vida Há muitos anos Eu desde antes Da canção nova Porque eu aprendi Rezar o texto Da misericórdia Com a rádio Canção nova Lá em Vitória da Conquista E sempre presente No nosso namoro Noivado No nosso matrimônio Também na nossa família Então Deus nos pediu De certa forma Que trouxéssemos Algo falando Da espiritualidade Da misericórdia Para o seu povo E principalmente Em tempos Tão difíceis Que estamos vivendo Inácio Porque enquanto é tempo Recorra a fonte Da minha misericórdia É essa proposta De buscarmos o Senhor Enquanto é tempo Não podemos deixar Para frente Ou quem sabe Muitos dizem Não, eu ainda sou jovem Quando eu estiver mais velho Eu vou buscar a Deus Quando eu estiver mais Lá para frente Eu vou buscar o Senhor Não, busque o Senhor Enquanto ele se deixe encontrar Agora Agora Hoje Hoje E hoje é o tempo Da misericórdia Nós estamos No tempo da misericórdia Portanto Quero trazer essa proposta Para você Livro que traz Também um belo testemunho De conversão Através da oração De uma mãe Uma mãe Que confiou a Deus A vida do seu filho Confiou a misericórdia De Deus E de fato Esse filho Pôde se voltar Para o Senhor Então você pode Aproveitar Adquirir E também colaborar Com a nossa campanha Do projeto da Em Minha Alma São formas Que você ajuda A Canção Nova A continuar evangelizando A continuar levando Esta proposta De misericórdia Também na vida De muitos E de ressurreição Porque é isso Que a Canção Nova faz Ela não apresenta A si mesmo Quanto obra de Deus Ela leva O próprio Cristo O próprio Jesus O Senhor Desta obra Mas agora Nós vamos rezar E já acolhendo Também aqui Padre O Senhor também Vai trazendo Algumas intenções Aí já peço Até que o Senhor Já traga por favor Para que nós possamos Nos unir ao povo de Deus Em oração Nesta manhã Nós rezamos Este amor vencerá Na intenção De Isa Marina Fortes Que pede oração Pela restauração E a paz Na sua família Nós rezamos também Por Cida Vieira Que pede oração Por toda a família Priscila Passos Que pede oração Pela conversão Pela conversão Da sua família Jovelina Pereira Que pede oração Por toda a sua família Eu tenho uma intenção Muito especial Eu quero rezar Este amor vencerá Pelo Zé Lá de Cruzeiro O Zé É um grande amigo meu Zé Um abraço para você Parabéns Pelo seu aniversário Zé Hoje é aniversário Da minha sobrinha Também Não posso esquecer Da Letícia Lá em Fortaleza Deus abençoe Que você seja Essa menina Segundo o coração De Deus Então tá Eu também vou Para os aniversariantes Eu quero celebrar Aqui juntamente Com a nossa irmã De comunidade A Sineide A sua mãe A Maria de Lourdes Também está Celebrando o dom Da vida A Sineide Que está lá agora Com a gente Na direção Do programa A sua filha Está aqui dando A vida para Deus Né Dona Maria de Lourdes E a senhora Celebrando esse dom Tão precioso Que é o dom Da sua vida Nós também somos filhos Porque é assim que a gente Vive aqui na comunidade A mãe Dos nossos irmãos Também a gente trata Como mãe Então parabéns Deus abençoe Que Deus lhe derrame Muitas e muitas graças Nesse dia Quero também aqui Unir ao Paulo Covinho Ele está pedindo oração Por toda a sua família E a graça de um emprego A Isabel Ribeiro Pede pela saúde Da sua mãe Benedita A Glória Pinheiro Pede oração Pela saúde Da sua irmã Luísa Que está com leucemia Nós nos unimos A você A Vandrine Santana Agradece a Deus Pela canção nova Por alimentar A sua fé Todos os dias Bendito seja o Senhor E além destas intenções Que nós apresentamos aqui Que estão aqui Nesta barca E são tantos pedidos Que também vão chegando A canção nova Nós nos unimos A você Que entra em contato Agora através Do nosso call center Ou pelas mídias sociais Através das nossas Mídias sociais Quando a gente vai Se preparando Para estar com o povo de Deus Quantos pedidos chegam Eu quero aqui também Me unir Ontem eu recebi Padre Um pedido de oração Uma criança De três anos Que está na UTI A Gabriela Eu quero me unir Em oração Pedindo a misericórdia De Deus Por esta criança E rezando também Por toda a sua família Nós depositamos também Neste momento de oração Todos os enfermos Aqueles que precisam Ser alcançados Pelo Senhor Pela recuperação Na saúde Pessoas que estão Em tratamentos Você que Até mesmo Está angustiado Porque Você se submeteu A exames Está preocupado Pelos resultados Vamos confiar Tudo aquilo que Ele tem Reservado para cada um de nós Reservado para cada um de nós A sua graça No versículo 11 ao 14 Enquanto você abre a palavra de Deus Nós rezamos Santo anjo do Senhor Meu celoso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governa Me ilumine Amém Amém Jeremias 29 No versículo 11 Assim diz o Senhor Sei muito bem do projeto que tenho Em relação a vós Oráculo do Senhor É um projeto de felicidade E não de sofrimento Dar-vos um futuro Uma esperança Quando me invocardes Ireis em frente Quando orardes a mim Eu vos ouvirei Quando me procurardes Vós me encontrareis Quando me seguirdes De todo o coração Eu me deixarei Encontrar por vós Oráculo do Senhor Mudarei o vosso destino Vou reunir-vos De todas as terras E lugares Por onde vos dispersei Oráculo do Senhor E trazer de volta Para este lugar De onde Vos exilei Palavra do Senhor Graças a Deus Amados irmãos Percebam que A palavra de Deus Está falando a nós Nesta manhã De uma promessa Nós estamos lendo Um trecho do livro Do profeta Jeremias No capítulo 29 Na qual ele escreve Uma carta Ao povo judeu Ao povo de Israel Ao povo de Deus Que estava exilado Na Babilônia Por causa Por causa Das suas Infidelidades Por causa Da desobediência Por causa Da inconstância Diante Da presença Do Deus Verdadeiro Aquele povo Que outrora Fora Advertido Pelo profeta Jeremias Insistindo Insistindo Em não Ouvir A voz De Deus Insistindo Em adorar Outros Deuses Insistindo Na desobediência De Deus Acabou Sendo Deportado Levado A Babilônia Como Escravo Levado Ao cativeiro Do rei Da Babilônia Nabucodonosor E diante Deste contexto Meu irmão Mesmo Diante Da infidelidade Humana Deus Então Suscita Jeremias Para mandar Esta carta Com esta Mensagem Ao seu povo E percebam E percebam Já No versículo 10 O Senhor Fala Vou Olhar Por vós E então Eu cumprirei O que Vos Prometi Eu Vos Trarei De volta Para este Lugar E que coisa Mais linda Meu Deus Do céu Porque o Senhor Está fazendo Uma promessa Ao povo De Israel Aquele povo Que mesmo Na infidelidade Por ter Se afastado De Deus Ouvia Uma palavra De ânimo Ouvia Uma palavra De fé Ouvia Uma palavra De esperança E que palavra É esta Diz o profeta Eu sei muito bem O projeto Que eu tenho Em relação A vós Oráculo Do Senhor É um projeto De felicidade E não De sofrimento Amados irmãos Aquilo que o Senhor Disse através Do profeta Jeremias Ao povo Exilado Ao povo De Israel Que estava Na infidelidade A Deus E deportado Em terras Babilônicas O Espírito Santo De Deus Está dizendo A mim E a você Eu sei O bem O que eu tenho Preparado Para vós Eu sei Muito bem O que eu Nutri A vosso Respeito E é Um projeto De felicidade E não De sofrimento Fecha Fecha os teus olhos E põe a mão Sobre o teu peito E eu convido Você a rezar Comigo Nesta hora Dizendo Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque o Senhor Nutre ao meu respeito Um projeto De felicidade Um projeto De esperança Não é um projeto De sofrimento Não é um projeto De sofrimento Não é um projeto De dor Não é um projeto De tristeza Não é um projeto De tristeza Não é um projeto De morte Não é um projeto De infelicidade Não é um projeto De infelicidade Se infelizmente Eu tenho experimentado Tudo isso Se infelizmente Eu tenho experimentado Tudo isso Não é porque É o teu desejo Ao meu respeito Não é porque É o teu desejo Ao meu respeito Mas é culpa da minha desobediência, é por causa das minhas infidelidades, é porque como o povo judeu eu me afastei de ti, é porque eu me afastei da tua casa Senhor, o Senhor não me criou para viver nesta situação, o Senhor não me criou para viver nesta situação, o Senhor não me criou para viver na ilusão, o Senhor não me criou para viver com ânimo abatido e sem esperança alguma, não, o Senhor me criou para uma vida com um futuro cheio de esperança, e para isso, como revelou o profeta, eu preciso confiar, eu preciso acreditar na ressurreição, eu preciso acreditar na ressurreição, o Senhor está vivo, e por que Ele está vivo, eu posso crer no amanhã, eu posso confiar, eu posso esperar, eu não preciso mais entregar a minha alma a tristeza, eu não preciso mais viver como um desesperado, como uma pessoa aflita, como uma pessoa desorientada, não, porque o Senhor tem um projeto de felicidade, e este projeto de felicidade, Ele se concretiza, Ele se realiza, quando eu busco ao Senhor de coração sincero, amados irmãos, Deus quer realizar este projeto de bênção, este projeto de felicidade na sua vida, mas deixa eu lhe dizer, você precisa acreditar, você precisa confiar, você precisa colocar a sua vida nas mãos deste Deus poderoso, que quer realizar maravilhas na tua vida, você precisa confiar a tua vida em oração, nas mãos de Deus, porque se você orar, se você clamar, se você se voltar a Deus com o coração humilhado e contrito, como o profeta Jeremias revelou ao povo judeu, ao povo que estava deportado no exílio babilônico, Deus ouvirar a tua oração, Deus virar a tua voz, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei quais são os sofrimentos que você tem enfrentado, mas eu digo para você na autoridade do nome de Jesus, nenhum sofrimento, nenhuma situação, nenhuma circunstância é maior do que o poder de Deus na sua vida, que quer realizar este projeto de bênção, que quer realizar este projeto de felicidade, que quer inaugurar um tempo novo, uma vida nova, na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, nas realidades que você tem enfrentado, na falta de saúde que tem batido a porta da tua casa, meu Deus do céu, quantas pessoas passando por enfermidades, quantas pessoas aflitas, desesperadas, tentando suicídio, por não encontrar mais forças para seguir adiante, para ir adiante, e a palavra de Deus está dizendo justamente desta forma, dar-vos-ei um futuro de esperança, a esperança que você já havia perdido, a falta de fé e confiança em Deus que você já não tinha mais, o Senhor quer restituir, se você orar, se você reclamar, se você buscar ao Senhor com o coração humilhado e contrito, Deus quer cumprir esta promessa de bênção e felicidade na tua casa, no teu casamento, na tua família, mas é necessário amados irmãos, você dar um passo, e o passo que Deus te pede neste momento, é que você ore a Deus com confiança, é que você se volte para Deus com confiança, é que você clame ao Senhor com confiança, Senhor, ouve a minha oração, Senhor que chegue até vós o meu clamor, Senhor olhe a minha luta, Senhor olhe os meus sofrimentos, e se você orar, se você clamar, você verá que nenhuma muralha resistirá ao poder do meu Deus, diga isso para você nesta hora, se eu orar, se eu clamar, nenhuma muralha, nada, nenhuma situação, nenhuma situação, nenhum sofrimento, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade de trabalho, nem mesmo uma enfermidade, situação alguma, poderá resistir ao poder do meu Deus, por isso Senhor, nesta manhã, eu me apresento a Ti, reconhecido, necessitado que sou, em primeiro lugar, da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão, porque na minha pequenez, eu me afastei de ti, me afastei do teu caminho, me afastei da tua casa, me afastei dos átrios do Senhor, e andei por caminhos tortuosos, por isso nesta hora, Senhor, eu clamo a Ti, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, Senhor, porque pequei, porque fiz o que não devia, e me afastei da tua presença, muitos dos sofrimentos que experimento hoje, muitos dos sofrimentos que experimento hoje, são frutos e consequências, são frutos e consequências, das escolhas erradas que eu fiz, das escolhas erradas que eu fiz, ou das escolhas erradas de outras pessoas, ou das escolhas erradas de outras pessoas, que me afetaram, que me afetaram, por isso eu clamo, por isso eu clamo, misericórdia, Senhor, acolhe-me no teu imenso amor, mas ao mesmo tempo, Senhor, eu me aproximo, com fé, com confiança, apresentando as minhas lutas, apresentando as minhas dificuldades, apresentando os meus sofrimentos, apresentando aquilo que para mim é impossível, animado por esta palavra, de que se eu orar, se eu clamar, nada poderá resistir ao poder de meu Deus, cantemos. Há uma promessa que quer se cumprir, em meio a nós, é o próprio Senhor quem diz, pedi e recebereis, Há uma promessa que quer se cumprir, em meio a nós, é o próprio Senhor quem diz, pedi e recebereis, Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar, milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não existirão ao poder de meu Deus, Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não existirão ao poder de meu Deus, Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não existirão ao poder de meu Deus, Nem o mal irá resistir, os mares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar, milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não existirão ao poder de meu Deus, Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não existirão ao poder de meu Deus, Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não existirão ao poder de meu Deus. Vá se colocando diante da presença do Senhor. Nós estamos no combate da oração. Dentro deste programa, vá se apresentando para o Senhor, como o Natal ia dizendo, como fraco, como pecador. Esta é a nossa alegria, nos reconhecermos fracos, humildes, pecadores, para que a graça de Deus lembre. E o Senhor faça esta revolução na nossa vida. E o reino de Deus se faça presença em nós, na nossa humildade, na nossa incapacidade. O Senhor venha agir em nós, nesta manhã. Vá se colocando na presença do Senhor. Tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que são os seus sonhos, tudo aquilo que são os seus projetos, de uma forma humilde, vá apresentando ao Senhor e fazendo assim, dizendo para Ele, Senhor, estou assim, eu preciso disso, eu estou necessitado, Senhor. Mas com tudo, seja feita a Tua vontade, porque a minha verdadeira felicidade está, Senhor, em fazer aquilo que Tu queres, em cumprir com aquilo que é a Tua vontade, com a vontade de Deus para a minha vida. Mas eu humildemente me coloco, Senhor, apresento a minha família, apresento os meus familiares, a minha mãe, os meus irmãos, apresentando, vá fazendo a sua oração, cada uma dessas intenções que nós estamos apresentando aqui. Esta criança que a Cristo trouxe, nós confiamos, porque sabemos que se o Senhor quiser, se está no Teu coração, Jesus, e o Senhor se compadece de nós, o Senhor tem o poder para levantar, para curar, para ressuscitar, para nos erguer, Senhor Jesus, das nossas cadeias interiores, do nosso emocional, ferido, machucado, doente. Jesus, levanta-nos hoje, pelo poder do Teu Espírito Santo, pela Tua presença, que a Tua glória adentre agora em nós, e possa entrar agora pelos corredores dos hospitais, pelos quartos, Senhor Jesus, pelos leitos dos hospitais. Entra, Senhor Jesus, e vai entrando, preenchendo com a Tua glória, adentrando as narinas, adentrando, Senhor Jesus, a boca, os ouvidos, daquelas pessoas que estão caídas, daquelas pessoas que estão deitadas ali, sem forças, daquelas pessoas que já foram condenadas, que já foi decretado sobre elas, na palavra dizia isso, o Senhor muda a sentença, muda, Senhor Jesus, a sentença de pais, de famílias que estão já condenadas à morte, que já não há mais o que fazer, levanta, Senhor, se é da Tua vontade, Senhor, pela Tua compaixão, nós apelamos. Levanta essas pessoas, Senhor Jesus, entra agora nas casas, nos lares daqueles que estão com depressão, que não se levantam da cama mais, que não tem forças nem mais para falar até. Entra agora com a Sua glória, com a Sua presença, Senhor Jesus, e ordena essas pessoas que se levantem. No nome de Jesus, se levantem, recebam a força de Deus, a presença de Deus em suas vidas. A promessa de Deus é a promessa para o tempo presente e também para o tempo futuro. Mas é preciso que você entenda que é para o hoje, não é para o depois de quando você morrer, depois da sua morte lá no céu, porque Deus age e opera no hoje, no agora. Por que estou dizendo isso para você? Porque a gente tem uma tendência a achar que tudo vai melhorar só depois que a gente morrer, não é? Certamente, Cris, você já foi em algum velório que a pessoa chega e fala assim, fulano descansou, não é? Como se o descanso é lá, não, o descanso é agora, o momento é agora. Porém, meu irmão, é preciso entender uma outra coisa. Há uma riqueza espetacular no sofrimento. O sofrimento em si não é um mal. O mal que existe no sofrimento é o que está em torno dele. Porque o sofrimento é a grande oportunidade que você tem de redescobrir o seu valor diante de Deus e o valor de Deus na sua vida. Às vezes, se a gente não está dentro de um sofrimento, a gente se esquece de quem é Deus. Olha os dez leprosos. Nove, depois que foram curados, não voltaram para o Senhor. Se esqueceram de Deus. Então, o sofrimento é importante para isso. Para a gente se redescobrir no nosso relacionamento com o nosso Deus. E por que eu estou dizendo isso para você? Em primeiro lugar, para que independente do que você esteja vivendo hoje, se for um momento muito difícil, que você se abra para a graça que Deus quer operar na sua vida agora. A promessa que o Natal trouxe para nós a partir da palavra de Jeremias, sim, é de felicidade. Não é de sofrimento, pelo sofrimento em si. É isso que Jeremias está dizendo. Porque veja, nós somos cristãos e o cristão abraça a cruz e cruz é sofrimento. Essa felicidade que Jeremias hoje nos promete, dizendo que é para nós a promessa de Deus, é a felicidade de você se realizar enquanto gente, dentro da sua história de vida. É a felicidade de você se realizar como mãe, como pai, como esposo, como esposa, como filho, como profissional, como filho de Deus. A realização de Jesus Cristo foi operar a salvação para todos nós. Tanto que Jesus dizia, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Era a cruz, o sofrimento? Não, era a salvação. Que passou pela cruz. Eu estou insistindo nisso com você, que é preciso que você entenda. Porque senão você vai achar que Deus vai mudar toda a sua vida agora e que você não vai sofrer nunca mais. E não é assim que funciona. E aí você vai entender, quando você muitas e muitas vezes olhou para Deus e disse assim, meu Deus, por que depois que eu comecei a participar do grupo de oração? Por que depois que eu fui para a missa, depois que eu comecei a assistir canção nova, minha vida bagunçou mais ainda? As coisas se tornaram tão difíceis. Não é porque você escolheu Deus, a Deus, que as coisas se complicaram. Era porque a sua vida, quando Deus não se fazia presente, porque você não deixava, ela era cheia de coisas que enganavam a sua felicidade. Que te dava uma falsa felicidade. E que hoje você vai precisar renunciar. Que hoje você vai precisar deixar para trás. Porque a sua felicidade é Deus, a sua felicidade é Cristo. Cristo é a nossa salvação. Cristo é a nossa felicidade. Ele é a nossa reconciliação. Abra-se para o novo de Deus na sua vida. Abra-se para esse projeto de felicidade que Deus tem, que não é como o projeto que o mundo te oferece. Lembra que Jesus Cristo disse, eu vos dou a paz, mas não a paz do mundo. Eu vos dou a minha paz. Para dizer, a ação de Deus e o projeto de Deus é completamente diferente do mundo. Mas é e sempre será um projeto de felicidade. Interessante, quando o Senhor ia trazendo, Padre, já no momento anterior da oração. O Senhor colocava muito forte em meu coração que Ele está tocando em muitas pessoas que estão abraçando a sua cruz. Esse projeto de felicidade que passa pela cruz de nosso Senhor. Porque a cruz de Jesus, e bendito seja Deus, porque aqui nós temos o crucifixo, ela não é um sinal de derrota para nós. Ela é sinal de salvação. E muitas pessoas abraçando os sofrimentos, as dores, mas não tomando mais como uma derrota, como um sofrimento por sofrer. Mas abraçando a cruz de Cristo como redenção, como salvação, como purificação. E o Senhor está levantando homens e mulheres de oração nesta hora. Homens e mulheres que, mesmo abraçando os sofrimentos, a cruz de nosso Senhor, encontram na oração o fortalecimento. O erguimento, a capacidade de, mesmo diante da dor, permanecer firmes em Deus. Na certeza de que a oração, ela também gera frutos na nossa vida. No sofrimento, na dor. Você pode até mesmo dizer, mas Cristiane, quando eu estou sofrendo, eu não consigo rezar. O sofrimento, quando bate a nossa porta, nós precisamos entender que nem sempre a oração vai ser da forma com que a gente quer. Mas existe a oração do sofrimento, a oração das lágrimas, a oração da aceitação da vontade de Deus quando eu estou sofrendo. Acolher o projeto de Deus de salvação para a minha vida é abraçar a cruz de cada dia, mas abraçá-la com fé. Abraçá-la com confiança de que não estamos sozinhos. E interessante que eu o ressaltei aqui mais uma vez, e meu olhar foi para o versículo 12. E eu quero trazer aqui para você. Quando me invocardes, ireis em frente. Quando orardes a mim, eu ouvirei. Na dor e no sofrimento, quando orardes a Deus, Ele está prometendo a nós que Ele nos ouvirá. Ele escuta a tua oração. No versículo 13, quando me procurardes, vós me encontrareis. Quando me seguirdes de todo o coração, eu me deixarei encontrar por vós. O segredo está aqui. Quando eu abraço a cruz o sofrimento, como um designo de salvação. Todas as vezes em que eu buscar o Senhor, na dor, no sofrimento. Ele está prometendo que Ele se deixará encontrar por nós. Sabe o que esses dois versículos que você trouxe significam? Duas coisas importantes. Primeira, que Deus já está pronto para vir em nosso socorro. Amém. Ele já está assim, na posição de largada. Amém. E segundo, Ele só está esperando você dizer, vem Senhor. Ele só está esperando você dizer, eis-me aqui, começa a agir. Senhor, Senhor, Senhor. Você não precisa falar palavras bonitas. Você não precisa fazer aquela oração. Você só precisa dizer, meu Deus, meu Deus, ajuda-me. Ele lembra dessa posição da largada. Ele está pronto. Assim que você deu o disparo, e o seu disparo é, Senhor. Só uma palavrinha, Senhor. E Ele vem correndo ao seu encontro. Vai dizendo isto para o Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Nós necessitamos de Ti. Eu estou aqui porque necessito de Ti. Eu necessito da Tua graça. O Senhor já está me dando as respostas pelas quais eu estava buscando. A oração me leva para Deus. A oração me fortalece. A oração me sustenta. A oração me põe de pé. Senhor, eis-nos aqui com as nossas dores, com os sofrimentos. Pessoas que, até mesmo diante desta palavra ao ser proclamada, quando diz aqui sobre um projeto de felicidade. Que bom que o Padre foi trazendo de forma tão clara para nós. Muitas pessoas até se questionando aqui na oração. Mas onde está essa felicidade? Onde está esta alegria? Porque eu só contemplo dor. Eu só contemplo sofrimento. E o Senhor está nos respondendo nesta manhã, através desta oração. Que nós precisamos permanecer de pé na presença do Senhor. Mesmo que você hoje contemple a cruz. Contemple a dor. Contemple o sofrimento. Mas o Senhor está com você. Você não está só. E Ele mesmo foi nos respondendo o que é na oração. O segredo é quando nós oramos, quando nós depositamos nele todas as nossas aflições, as nossas dores, as nossas preocupações. Porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor cuida de você. Você não está sozinho. Neste sofrimento que você vive na sua família. Nesta realidade de contexto tão difícil que você tem enfrentado na sua casa. Você não está só. O Senhor está contigo. Você pode até dizer isto. O Senhor está comigo. Eu não estou só. Eu não estou só. Vai agradecendo ao Senhor por esta palavra. Agradeça ao Senhor. Porque nesta hora a palavra cala o nosso coração. Nos enche de fé. Nos enche de esperança. Agradeça ao Senhor. Porque neste momento Ele nos revela a oração como via de santidade. Para superar todo e qualquer sofrimento. Toda e qualquer desesperança. Toda e qualquer desilusão. Obrigado Senhor. Porque nesta hora esta Tua palavra além de me exortar. A Tua palavra está animando o meu coração. A Tua palavra está renovando a minha alegria. A minha confiança em Ti. De que se eu invocar. De que se eu clamar ao Senhor. De que se eu rezar ao Senhor. De que se eu colocar as minhas confianças. A minha esperança em Ti. Eu não serei decepcionado. Muito obrigado Senhor. O meu coração se alegra. Eu só posso te louvar. Te bem dizer. E te agradecer nesta manhã. Por tudo aquilo que o Senhor está realizando. Obrigado pelo derramamento da Tua graça Senhor. Obrigado pela motivação que coloca em nós. Para não desistirmos. Para não voltarmos atrás. Mas confiar em Ti. Sim, quando colocamos a nossa confiança em Ti. Nós podemos acreditar num futuro melhor. Num futuro de esperança. E é isso que o Senhor veio nos dar. Bendito e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu orar, se eu clamar as muralhas. Não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas. Não resistirão ao poder de meu Deus. Cante. Se eu orar, se eu clamar as muralhas. Não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas. Se eu orar, se eu clamar as muralhas. Não resistirão ao poder de meu Deus. Nem o mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declarar milagres deste lugar. Se eu orar, se eu clamar as muralhas. Não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas. Não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas. Não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas. Não resistirão ao poder de meu Deus. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Quando o anjo de Portugal apareceu aos pastorinhos, ele ensinou aos pastorinhos a rezar esta oração que vamos rezar agora. Em desagravo aos pecados cometidos, ao coração de Jesus, e também implorando pela salvação, pela conversão, pelos pecadores do mundo inteiro. Senhor Jesus, nesta manhã, da mesma forma que o povo de Israel estava exilado na Babilônia, porque te desobedeceu, porque não ouviu a tua voz, porque afastou-se do seu caminho. Nós, da mesma forma, nós queremos rezar, clamando a misericórdia, clamando o perdão, clamando o socorro, clamando o milagre e a intervenção para as nossas necessidades, para tudo aquilo que temos enfrentado, tudo aquilo que temos vivido. Por isso, nós rezamos, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Senhor Jesus, nesta hora, nós clamamos. Clamamos, clamamos por aqueles que já não tem mais força para clamar. Senhor, nós te adoramos por aqueles que, afastando de ti, buscam e adoram outros deuses em teu lugar. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos. Nós nos unimos agora a todos aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Pessoas que insistentemente têm apresentado as suas súplicas, as suas necessidades. Intenções como a Cris trazia, desta mãe que suplicava pelo seu filho. Ainda neste final de semana, eu tive a oportunidade de ouvir da boca de uma mãe que falava, Natal reza pela minha filha, ela tentou suicídio mais uma vez, uma jovem. Ainda ontem recebia pelas redes sociais um pedido. Reze por uma jovem que está hospitalizada, num quadro delicado, por causa de uma tentativa de suicídio. Senhor, eu estou clamando agora por estas pessoas. Pessoas que, infelizmente, por ter se afastado do teu caminho, não têm mais encontrado sentido para as suas vidas. Senhor, eu estou clamando por estas pessoas agora, para que o Senhor as liberte da opressão do inimigo. Se na época do povo de Israel, o povo estava cativo no exílio babilônico, infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas estão cativas no pecado. Prisioneiras do pecado, longe da tua graça, longe da tua bênção, longe do teu amor. Por isso, Senhor, eu estou clamando, liberta estas pessoas. Liberta estes teus filhos que, por conta de escolhas erradas, trilharam um caminho longe de ti, longe da tua presença. E, por isso, estão vivendo uma vida de sofrimento sem sentido. Porque, como o padre Alessandro dizia, o sofrimento em Deus, ele é salvífico, ele é redentor. E tem um sentido, mas o sofrimento, longe de Deus, sem a presença de Deus, ele não causa fruto algum. Senhor, eu estou clamando por estas pessoas. Eu estou clamando por famílias que estão em situação financeira difícil. Pessoas que, diante das dificuldades momentâneas, não sabem mais o que fazer diante dos seus negócios, diante da falta de dinheiro para pagar empregados, para pagar os seus compromissos. Eu estou clamando nesta hora por estas pessoas, Senhor. Senhor Jesus, eu estou apresentando a cada uma destas pessoas, que insistentemente faz os seus pedidos de oração. Todos os dias nós recebemos inúmeros pedidos de oração através das redes sociais, através do call center. Aquelas pessoas que nos falam no privado, no particular e apresentam as suas súplicas, as suas orações. Eu estou rezando por elas, Senhor. Eu estou apresentando-as, cada uma delas, aos teus pés, neste altar. Para que elas alcancem a misericórdia, para que elas alcancem a cura, para que elas alcancem a libertação. Mas ao mesmo tempo, amado irmão, você que está nos acompanhando nesta hora. Você pode perceber o que o profeta Jeremias nos ensinou nesta manhã. Ele falou que se nós orássemos, se nós buscássemos ao Senhor com confiança, Ele viria a nós. Esta é a tua hora, você está diante de Jesus Cristo. Rei dos reis, Senhor de todas as coisas. Senhor dos senhores. Clama agora, clama agora por tua casa, clama agora por tua vida, clama agora pelo teu casamento, clama agora pela tua filha, pelo teu filho. Clama agora pelas tuas lutas, clama agora pelos teus sofrimentos, aquilo que tem te impedido de contemplar a glória de Deus. Apresenta agora as tuas preces. Eu peço até o Ministério de Música e o Inácio, para retomarmos mais uma vez este refrão, porque você precisa estar imbuído desta realidade. De que se eu clamar, se eu rezar, se eu me voltar a Deus com meu coração humilhado e contrito, Deus virá em meu auxílio e me concederá a graça necessária para enfrentar estes sofrimentos, estas tribulações, estas provações momentâneas. Por isso, amado irmão, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Este projeto de restauração que Jeremias falou ao povo de Israel, ele só inicia, mas perpassa todos os capítulos seguintes da profecia de Jeremias. E no capítulo 33, no versículo 3 do livro de Jeremias, ele fala da restauração messiânica. Jeremias está falando, não só da restauração do povo de Israel, não só a restauração do templo que havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor, mas Jeremias fala muito mais de uma restauração escatológica, ou seja, uma restauração que perpassa os nossos tempos, nos dias de hoje, até os tempos derradeiros da segunda vinda de Jesus, onde Jesus, ele não só quer restaurar o templo de Deus, mas ele quer principalmente restaurar o templo que sou eu e que é você. Por isso Jeremias dizia, clama por mim, clama por mim que eu te atenderei, clama por mim e eu te mostrarei coisas grandiosas, coisas sublimes, a qual tu ainda não vês, clama por mim, eis que eu quero trazer a melhora, a cura, eu quero trazer a bênção, eu quero trazer a graça, eu quero trazer a libertação, eu quero trazer a vida nova, eu quero trazer a conversão, eu quero trazer a cura dos enfermos, o Senhor quer trazer um tempo novo, o Senhor quer renovar a nossa fé, o Senhor quer renovar a nossa esperança, o Senhor quer renovar a nossa confiança, mas para isso, amado irmão, amado irmã, é preciso clamarmos, é preciso confiarmos, é preciso nos colocar aos pés daquele que pode tudo realizar, e clamar com confiança, Senhor, escuta a nossa oração. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não existirão ao poder de meu Deus, Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não existirão ao poder de meu Deus, Nem o mal irá resistir, os bares irão se abrir, Quando a boca de Deus declarar, milagres, neste lugar, Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não existirão ao poder de meu Deus, Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não existirão ao poder de meu Deus, Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não existirão ao poder de meu Deus, Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não existirão ao poder de meu Deus, Algumas pessoas, quando o Natal ia apresentando a Palavra de Deus, Principalmente quando tocou na Palavra Felicidade, Algumas pessoas se sentiam tão indignas, De receber esta misericórdia, por causa dos pecados, Elas diziam, mas comigo isso não vai acontecer, Porque eu pequei tanto, eu sou tão pecador, E aí o Senhor ia me trazendo pessoas que cometeram aborto, Pessoas que, com a vida totalmente promíscua, Na sua sexualidade, E o Senhor, Está dizendo para você, Hoje, Sabe qual é a chave? É o amor, Eu não vim para condenar, Mas eu vim para te trazer a proposta do amor, Um amor que cura, Um amor que liberta, Um amor que transforma, Se você quiser, Eu estou com as minhas mãos estendidas para você, Dizendo para você, Vem, Vem, Me dá um abraço, Eu quero te acolher, Eu não levo em conta os teus pecados, Por mais horrendos que eles sejam, Eu não vim para condenar, E a minha misericórdia, É exatamente para você, Que se sente assim, Pecador, Fraco, Indigno, O meu amor, É exatamente para você, Por isso eu recebo esta graça de Deus, Esse Deus que te acolhe, Que te abraça, E diz para você, Eu te amo meu filho, Eu te amo, Minha filha, Vem, Eu confirmo, Porque a palavra que o Senhor, Trazia a mim, Era a volta, Mas interessante, Era como que se o Senhor estivesse fazendo um grande apelo, Volte, Você que está nos acompanhando, Que estava tão distante, E perceba a providência de Deus, Hoje você está sintonizado aí na TV Canção Nova, Jesus que chega ao teu lar, Nesta manhã, E está fazendo este apelo, A você que insistia em estar distante, Muitas vezes ia até chegando realidades de evangelização na sua casa, Por meio de outros, Mas você ainda com o coração tão fechado, Com o coração tão distante, Mas o Senhor está dizendo para você nesta manhã, Volta, Volta, A misericórdia do Senhor está te envolvendo nesta hora, Ela está te dando a graça, De romper, De romper com aquilo que ainda te escravizava, Te prendia, Amém, E eu tomo posse, Inácio, Porque é isto mesmo que o Senhor está fazendo, Rompendo, Cadeias, Grilhões, Coisas que impedia de você, De fato, Dar um passo de volta para Deus, De buscá-lo com um coração sincero, Arrependido, O Senhor hoje está te dando esta graça, Pela sua infinita misericórdia, A graça de voltar, O Senhor estava com saudade de você, O Senhor hoje está te acolhendo, De braços abertos, E, Repito o que o Inácio trazia, Ele não está trazendo condenação a você, Pelo que você viveu, Pelas escolhas erradas, Por aquilo que foram os pecados cometidos, Mas o Senhor está te acolhendo, Porque nesta hora, Tocando em seu coração, Que é esse lugar de encontro, Ele está despertando em você, Esse desejo mais sincero, De voltar à casa do Senhor, Voltando arrependido, Arrependido do que foi cometido, Mas na condição de caminhar, Na presença de Deus, Muito obrigada Senhor, Por essa graça que o Senhor está fazendo, Nesta manhã, Corações sedentos, Corações que estão sedentos, Da presença de Deus, Estão sendo saciados, Pela presença de Jesus, Muito obrigada Senhor, Eu quero selar, Essas duas moções, Que os nossos irmãos trouxeram, O Inácio e a Cris, Com a palavra que o Senhor está dizendo, Desde o início da adoração, E a palavra é, Confiança, O que o Senhor te diz é, A você só falta uma coisa, Confiar em mim, A Santa Faustina, Jesus revelou muitos dos seus segredos, Os segredos do seu coração, E um dos segredos que mais angustiavam Jesus, Quando ele revelou a Santa Faustina, É, Que o que mais ofende o coração de Deus, Não é nem os nossos pecados, Mas é a falta de confiança, Que nós temos na sua misericórdia, E aqui eu quero trazer para você, Que está rezando conosco, Você que, Foi motivo dessa moção, Que veio no coração do Inácio, Que se sente indigno, Desconfiado da misericórdia do Senhor, Eu quero trazer dois exemplos, De pessoas que erraram, Diante de Deus e contra Deus, Judas Iscariotes, E Pedro, Os dois pecaram feio, Contra Deus, Judas traiu Jesus, E Pedro também traiu, Quando o negou três vezes, Mas, Os dois tiveram, Duas atitudes diferentes, Judas, Não confiou, Nem no perdão, Nem na misericórdia, E nem mesmo, No amor de Deus por ele, E olha que Deus o chamou, Para ser apóstolo, Olhou nos olhos de Judas, E disse, Vem, Mas Judas não confiou em Deus, Pedro, Que também foi chamado, Que também sentiu o olhar, Amoroso de Jesus, No chamado, Errou, Negou três vezes, Mas ele confiou, Na misericórdia do Senhor, Ele confiou no amor, De Deus por ele, Ele confiou no perdão, E Jesus foi tão delicado, Com Pedro, Que depois de ressuscitado, Ele apareceu de novo a Pedro, E perguntou, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Sim, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes o quanto eu te amo, Judas, Porque não confiou, Deu fim a sua vida, Preferiu se matar, Pedro, Porque confiou, Foi colocado como chefe da igreja, E até hoje é considerado, Um dos pilares, Da nossa igreja, O convite que eu quero fazer para você, E peço a você que, Receba nesta bênção, É o seguinte, Confie no Senhor, E como Jesus, Ensinou a Santa Faustina, Vamos rezar, Jesus, Eu confio em vós, Jesus, Eu confio em vós, Jesus, Eu confio em vós, Ele, E o que? Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Viva Jesus! Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus.